Oi minhas amigas, vamos começar mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje vou compartilhar novamente um pouquinho da minha rotina com vocês, tá bom? Então vamos juntas cuidando do nosso lar, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita e vamos lá! A continuação de um vlog que eu terminei aí, vocês estão vendo ali, tem um papel, quem assistiu o vídeo passado, onde eu estava organizando a minha semana, tem várias baguncinhas aqui nessa bancada, não tem ninguém em casa aqui, só eu, e agora eu estou fazendo o que? Lavei a louça, tá? Limpei o fogão, tô aqui assistindo a palestra aqui do do padre Paulo Ricardo, e estou aqui, gente, neste armário fazendo desapego, então vou começar a fazer desapego, eu não tenho muito desapego para fazer, até porque muitas vezes quando eu quero fazer desapego, eu quero repor alguma coisa, por exemplo, trocar, não tipo, tira, mas no sentido assim, vamos supor, eu quero fazer alguns desapegos de copos, que eu tenho copos todos diferentes assim, tem problema? Não, não tem problema, só que eu já tenho outros copos aqui, e tem alguns ali em cima que eu vou guardar, né, que estava lavando, então eu quero ficar mais padronizado, tá? Eu tenho essa xícara linda, quem me deu aqui foi a Cris da Casa 3 Atelier, mas eu vou tirar dessa parte aqui e vou colocar nos enfeites de Natal, por exemplo, então é aquela coisa que você vai organizando também. Na verdade, eu não vou muito organizar, eu só vou mesmo olhar e tirar, porque, por exemplo, outro dia eu vou organizar isso aqui, que eu quero tirar, colocar uns EVAs aqui embaixo, organizar melhor, sabe? Então eu não vou ficar mexendo muito nisso. Essa parte aqui, por exemplo, eu tenho esses pratos, e esses pratos, uma vez eu comprei num brechó, ó, esses aqui também, faz muitos anos que eu comprei num brechó, e esses, olha que coisa mais linda. Mas eu quase não estou utilizando este aqui, ó, tá? Eu vou doar, porque ele é bem colorido, e não é uma coisa que eu gosto muito de usar nas minhas mesas, eu acredito que pra outra pessoa, então ele já ficou aqui em casa um tempo, e vai pra casa de outra pessoa, tá? Então aqui, ó, eu teria que limpar aqui, ó, tá cheio de pozinho, não sei se dá pra ver muito aí, mas eu nem vou, nem vou limpar. Então eu só vou tirar aquele ali mesmo, e aqui ficou desse jeito. Eu tenho esses pratinhos um pouquinho maiores aqui, aí eu tenho também uns outros branquinhos que eu uso, aqui também são esses aqui, na verdade não vai sair muita coisa não, tá? Não vai sair muito, porque eu já fiz desapego esses dias, então é só algumas coisinhas mesmo. Tem uns transparentes, tem esses outros aqui, e é isso. Música 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 Eu não consigo gravar pra vocês, eu quero ficar gravando o que eu tô fazendo, mas eu percebo... Eu corro um lado, corro pro outro, faço uma coisa, faço outra, só se a câmera corresse atrás de mim. Mas vamos lá. Eu terminei aqui, ó, deixei a pia limpinha, e eu vou parar por aqui, na parte aqui de desapego, tá? Eu não sei se eu tenho muito desapego pra fazer aqui na cozinha, mas eu vou olhar todas as partes, porque daí eu já vou refletir. Então ficou esse aqui, ó, tenho roupa pra estender, mas não irei estender agora, e tem roupa secando também. Como eu falei pra vocês, o tempo tá de chuva, e tá assim, um caos pra secar a roupa. Agora, o que que eu vou fazer? Vou deixar a roupa ali, ó, eu preciso urgentemente limpar, eu tô limpando na verdade. Ó o padre falando aqui, deixa eu dar uma pausa no padre. Bom, eu preciso urgentemente, deixa eu ligar a luz pra lá de cá, limpar esta cômoda aqui, ó, que tava começando a mofar, e as minhas crianças têm alergia, eu principalmente, né? Então eu vou, eu tô passando o álcool, tá? Começando a criar mofinho por causa do tempo de chuva que tá. E vou passar os óleos, é, assim ó, óleo de peroba, tem o gelzinho aqui, e tem também, é, tem o lustramóveis, né, e tem o óleo mesmo de peroba. Então, vamos lá. Vamos lá. Fazendo uma carninha aqui Com a amiga Daisy Peguei uma dica aqui A gente colocou os bifezinhos Em tirinhas Para fritar Ele deu aquela levantada de espuminha Não mexemos Deixa até secar Aí depois, olha só Não, ficou douradinha Depois que secou, daí veio mexendo E aqui tinha ficado numa crofinha Ele vai mexendo e passando a carne ali do lado A crofinha toda saiu Aquela crofinha não é queimada Aquela crofinha ali é sabor Olha aqui Aí a gente colocou cebola E alho O cheiro está divino Aí eu fiz aqui uma batatinha na airfryer Tem uma pessoa aqui Que já está se adiantando É claro que passou um pouquinho aqui em algumas Mas não tem problema Isso é Tcharam Tcharam E aqui a gente tem o Como é? A farofa de banana Estou nervosa A farofa de banana E Será que... Opa Arroz Vamos comer Acho que está bom, né amiga? Já deu Vamos comer Vamos comer Tá fazendo o negócio do divertidamente? O que? Tá fazendo o negócio do divertidamente? Tá e eu lembrei em outro dia por aqui e eu estou aqui mexendo nas minhas nortinha aqui gente tá cheio de motinho para tirar eu quero tirar aqui que eu preciso plantar algumas plantinhas e eu já tava mexendo aqui nessa parte aqui também porque eu quero plantar cebola isso mesmo a cebola inteirinho vou mudar esse chazinho daqui vou colocar para outro cantinho e também tem algumas alguns tomates ali que eu vou tirar dali tá então tô mostrando tudo pra vocês e vem me acompanhar olha aqui tem umas cebolas aqui ó que eu plantei outro dia olha como elas estão eu mostrei pra vocês essas aqui foram plantadas pela metade da cebola assim né e aquela ali foi plantada inteira que ela já tava brotando essa primeira ali e agora vou plantar cebolas inteirinhas tá bom diz que demora em torno de cinco meses mais ou menos para você colher cebola de uma cabecinha de cebola que você planta em média 4 5 6 tá valendo a pena né mas você vai conseguir enxergar que dá pra enxergar um pouquinho e aí e aí o o o o o o o Jansen ... Prazer Três Body Três Estimais Plantamos todas as cebolas, ó, daí você deixa um pedacinho dela aparecendo, tá? Tem que colocar aquela partezinha aqui, como se fosse uma raizinha lá pra baixo, tá bom? Daí ela vai brotar na parte de cima. Esse meu pé de mamão aqui não tá muito bonito não, mas aí colocamos aqui também os tomates, não sei se vai dar muito certo, porque ele é direto do tomate mesmo, né, a sementinha que eu peguei, e eu plantei ali dois pés de mamão que eu tinha comprado semente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aqui nós temos o nosso pezinho, né, de tangelina, não, pocã, e nessa região eu plantei uma salada de rúcula, tá? Joguei tudo por aí, então espero que dê muita rúcula. E aí, do ladinho de cá, eu coloquei o chá ali que eu mostrei pra vocês, então nesse cantinho aqui eu quero fazer um cantinho de chá, eu já tenho cidreira e tem o alecrim ali. Então, aos pouquinhos vão acontecendo as coisas, a gente vai plantando, vai tirando, isso que é bom. Às vezes se você não tiver um quintal na sua casa, faz isso em potes, em vaso, né, compra já os vasinhos pra plantar, eles compridinhos, compra a terra, e é isso. Aos pouquinhos eu vou arrumando aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!